Olha o que nós vamos comer, filma ali É Vai lá dentro Vai lá dentro Aonde? O Aladim Aladim Olha a tia aí Ficou rolando os negócios ali Muito louco Nós não sabemos nem o nome disso Tem os chus lá tocando lá Brasil Brasil É Boa Yes Ó a tia Tá enrolando Tia vai dar aquela limpada na juba E vai pôr a mão na massa Olha que legal Que legal Que legal Agora ela vai colocar um... Um recheio Alguma coisa assim É 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